Fala galera, bem-vindos de volta ao Função Nerd, eu sou Samuel Freire, Rafael Tavares, Adriano Sapó, e hoje estreando um novo quadro, o assunto é quadrinhos, especificamente Shazam! Shazam! Capitão Marvel original! Exatamente! É isso aí galera, e hoje o assunto é Shazam, um personagem que tem diversas brigas nos bastidores, um personagem muito legal, bem criado, que inspirou muitas coisas de outro herói bem conhecido, que a gente vai falar mais pra frente aí. Ele foi inicialmente criado com o nome de Capitão Marvel, não é isso Rafael? Isso! Não, inicialmente ia ser Capitão Trovão, mas na hora de sair mesmo a revista inaugural, o personagem, a Wiz Comics número 2, de 1940, na verdade ele teve uma edição número 1 a Wiz, mas foi só na questão de teste, sabe? Ela foi preta e branca, saiu pra algumas pessoas apenas, mas na 2 sim, a capa colorida, toda colorida bonitinha. A época de ouro dos quadrinhos. A época de ouro dos quadrinhos, né? Antes dele só existia o que? O Fantasma em 36, o Super-Homem de 39, os Pups, né? Ou, perdão, o Super-Homem de 38 e o Batco de 39, não é isso? Aí, uma coisa legal, característica do personagem é o seguinte, ele foi um dos primeiros que surgiu com a cueca por baixo das calças, certo? Exatamente. Diferente do Super-Homem de 39. Já mostrando a modernidade dele. É, ele era um garoto, né? A premissa do personagem é justamente essa, o diferencial dele. Aprendeu a botar a cueca por dentro da calça. Era um menino, mas quem já sabia que, como super-herói, a cueca é por baixo da calça. É, sim, né? Mas a era de ouro foi uma época fantástica, né? E o Capitão Marvel, ele se destacou em aquela coisa, você só incomoda a concorrência quando você chama mais atenção, certo? Apesar do Super-Homem ter sido lançado dois anos antes, o Capitão Marvel teve um sucesso de vendas estrondoso, porque as histórias dele tinham uma pegada muito bem-humorada, era uma coisa mais light, é uma questão também muito forte. O apego das crianças, porque era uma criança que virava um super-herói. Isso, isso é original até hoje. Pois é. Até hoje, engraçado se identificava com um herói. Com certeza. Rafael, me diga uma coisa, só de curiosidade, quem são os criadores do Capitão Marvel? Bem, Bill Finger e Sissy Beck. O Sissy Beck tinha um traço fantástico, cara, que foi imortalizado, tanto que sempre que o mundo vai fazer referência ao personagem dessa época, o traço dele é emulado, digamos assim, tentam reproduzir, porque o cara realmente foi fantástico mesmo. E depois tiveram outros criadores, como o Otto Binder, que criou a Mary Marvel, criou depois o Capitão Marvel Jr., que foi se expandindo, porque com o sucesso do personagem, outras séries foram saindo. Foi saindo além da revista Wiz, teve a revista do Capitão Marvel, Adventures of Capitão Marvel, Mary Marvel, Capitão Marvel Jr., ou seja, foi se expandindo porque a editora, no caso, em questão, era Fawcett Publications, era o carro-chefe dela, começou a se destacar e o título que mais vendeu naquela época foi o título do Capitão Marvel, foi estrondoso o sucesso, porque naquela época, assim, diferente de hoje em dia, porque hoje temos adventos gays, internet, Netflix, tudo mais. Mas antigamente não, os quadrinhos eram um apelo muito grande para a juventude, para as pessoas mesmo, de um modo geral, certo? Até para se esquecer uns momentos das agulhas, das guerras. Se eu não me engano, ele foi recordista até hoje, né? Isso. E a HQ é vendida, né? Mais vendida. E isso incomodou diretamente a National Periodicals, que era antiga de Inc. Sim, sim. Dona do Super-Homem. Aí a gente chega nesse ponto, a polêmica que... Não quer calar. Não quer calar. Que o Capitão Marvel, o Shazam, seria uma cópia do Super-Homem. O Capitão Marvel original. Mas vamos lá. Vamos pegar certos pontos e ver realmente se isso é uma cópia. O Super-Homem não voava. Saltava. Ele saltava saltos. Ele era altos colossais, transpassava prédios. Exatamente. No início, o Super-Homem tinha muito embasamento científico. Os autores eram muito preocupados com isso. Certos poderes, o Super-Homem só havia adquirido de um tempo para cá. Antigamente, não. Ele não tinha esses poderes que ele tem hoje em dia. E com isso, ele não voava. E o Capitão Marvel foi o primeiro voando. Já estreou voando. Já estreou voando. Já estreou voando. E tinha os detalhes dos seus... É o elenco de apoio. É o elenco de apoio que futuramente inspirou personagens da DC também. Muita gente afirma que o Quarteto Fantástico foi a primeira família de super-heróis. Equivocadamente. Da Marvel, sim. Mas do universo dos quadrinhos, não. Foi a família Marvel, né? O Capitão Marvel, a Mary Marvel, irmã gêmea dele, né? Do Billy, no caso. Sim. Do menino. E o Freddie Freeman, o Capitão Marvel Jr., como amigo, mas não deixa de ser o irmão adotivo, digamos assim, da família. Depois teve o tio Dudley também. O tio Dudley. Sendo que ela foi criada antes, né? O Otto Binder, que escreveu diversas histórias do Capitão Marvel e seu universo, né? Quando ele foi pra DC. Uma das primeiras coisas que ele fez foi criar a Super-Hero. E o correspondente do Capitão Marvel, né? O Super-Heroem não tinha... O Super-Heroem não ia ter um Super-Heroem Júnior, né? Aí veio o Super-Heroem. O Super-Heroem, né? Que tem um certo sucesso. Tem copia de crê aí. É. Por isso aí. Mas, cara, a origem do personagem, como é que se dá isso aí? A origem, a clássica. Bem, o Capitão Marvel, no caso, o original, né? Daqui a pouco a gente vai falar da questão Marvel, né? O nome, nome. Alguém falou o nosso amigo Renato Aragão, né? Didi? Marvel, Marvel. O Marvel, na verdade, é da Marvel, né? É o Marvel que eu amei. Pois bem, embora muita gente não lembre desse quadro, do esquete dos Trapalhões imitando a família Marvel, né? Mas tudo bem. No YouTube tem. No YouTube tem. Procure que você é lá. Você acha que você é novinho, hein? É, Trapalhões, pode procurar tranquilo, que é recomendadíssimo. ...para transformar na poderosa família Marvel. Pelos deuses, transformarei você na família Marvel. Shazam! Pois bem, o Capitão Marvel, apesar de ter... Esse apelo inicial, realmente, se remete ao Super-Homem, né? Porque o Super-Homem estreou, fez sucesso. O pessoal da Falset, o dono da Falset, chegou. Poxa, temos que entrar no placar e sair. Temos da editora, né? E já chegou... O Capitão Marvel já chegou com o título... Mortal mais poderoso da Terra. O Super-Homem é o mortal mais poderoso, mas que veio de outro mundo. De outro mundo, né? Até então, muita gente até falava que ele era imortal. Até eu abroca o título para a filme, né? A filme. Com certeza. Mas, apesar desse apelo, o porte, roupa de super-herói... A capa. A capa, apesar de ser uma capa curtinha, que eu acho que se remete ao lado do personagem. Jovem alguns detalhes, né? O que mais é a questão da força, velocidade e tudo mais, né? Isso aí realmente remete. Mas todo o restante, a questão de ser uma criança, né? Que fala a palavra mágica, justamente a questão da magia. Pronto, Super-Homem proibir início da ciência. Ficção científica. Capitão Marvel vem do Egito, da magia, do misticismo. Do mago Shazam. Justamente, aí dê mais detalhes dessa formação lá, do pequeno Billy lá, sendo, vamos dizer, atraído pelo mago ao entrar... Shazam. É, o mago Shazam pra entrar lá no... No metrô. No metrô. E lá, o mago... Ah, ele não é bom. Ele não é bom. Ah, é. Isso aí você tá se referindo à questão da releitura. Da releitura. Do Novo 52, com o encadernado que você encontra ainda facilmente. Recomendamos, viu? Com a palavra, muito bem produzido, certo? Aqui é a atualização do Capitão Marvel. Agora, a releitura do Novo 52, com o nome de Shazam. A origem dele, Shazam. E aí já vamos falar por que só pode ser Shazam, porque eles optaram por assim. Capo amor, viu? Capo amor, qualidade bonita. Você encontra em sites especializados, sites... John Jones, Grey Frank, Gary Frank... Gary Frank. Fantástico. Fantástico. O desenhista, Gary Frank, é fantástico. O pessoal fala muito que ele demora muito, mas porque a arte dele é bem caprichada, né? Por isso que ele demora tanto de uma revista a outra, né? Mas o resultado é fantástico. E a questão das expressões que ele consegue... Exatamente. Ele fala com o olhar. Às vezes você pega o quadrinho da página, você fica olhando, meu Deus, o olhar é... É muito bem feito, Shazam. Fantástico. Recomendamos, recomendamos. Aí nessa roupagem, sim. Temos uma certa cisão, porque o Billy sempre foi representado como um bom garoto. Isso. Era a ideia do bom menino. E aqui ele continua sendo. Ele é justo, né? Mas você só descobre com o decorrer da leitura, certo? E no começo ele é o menino problema. E o que tem tudo a ver? Ele foi abandonado. Nessa versão dos nossos 22, nós sabemos o que aconteceu com os pais dele. Ele só tem uma foto, né? Dos pais. Com o malhado atrás, né? Com o tigre, que foi uma referência, vocês vão entender ele direitinho. Bacana a participação do tigre também na história. Mas o Capitão Marvel, no caso, o Billy, ele é uma criança do problema, porque ele já foi para vários lares, volta para o orfanato, em função disso, porque... E realmente é plausível isso. Você é um menino rejeitado, você já tem, o quê? 14, 15 anos a idade dele, né? O Jeff Shonen deu uma sacada muito grande. Ele pegou o Billy Batson, medinho, né? Aquele bom garoto. E trouxe para a realidade de hoje, né? Com a psicologia de hoje, né? Atualizou. Atualizou. E cria maior empatia. Exatamente. O público se identifica mais, não é mais a garotada. E o sinal disso é que eu emprestei essa revista para os sobrinhos do Sapão, não é isso? E foi um sucesso. Os meninos devoraram a revista em instantes. E que motivou, apesar de ser muito fã do Capitão Marvel, essa experiência com eles, né? Eles curtindo a revista, querendo saber sobre o Capitão Marvel. É a renovação, né? É a renovação, que funciona. E acredito eu que o Shazam vai ser muito mais buscado agora, porque em 2019 teremos um filme que já tem um elemento fortíssimo. Crucial, né? Em dois sentidos, né? Tanto no porte, como na importância. Tanto para tudo. E no capítulo, né? Johnson, The Rock. The Rock. O vilão Adão Negro, vai ser o Adão Negro. Ainda não sabemos, ainda não tem um ador. Eles estão aguardando. Eu acredito que a razão do Capitão Marvel ter sido jogado para 2019, apesar do filme há anos, há anos e anos correr nos bastidores da Warner, a tentativa do filme do Shazam, né? Eles têm os direitos, né, cara? Eles têm os direitos, né? Eu acho que tem alguma cláusula no contrato que só quando o personagem chegar aos 80 anos, eles não puder usufruir completamente. Usufruir completamente e apostar para valer o personagem. Porque o personagem sempre ficou à margem do super-homem. Ah, justamente. Ah, só fazer um adendo. Um adendo. Fazer um adendo, um adendo, certo? Eu falei que o Capitão Marvel original, o Shazam, surgiu na Fawcett Comics, né? A Fawcett Publication, certo? Até, aí teve o processo, né? A DC entrou contra o Capitão Marvel, contra a, perdão, a Fawcett, alegando. E muita gente fala que a DC ganhou esse processo. A DC não ganhou. Não ganhou. A Fawcett, meu, abandono, porque ela não tinha mais condição de manter a briga judicial. Com função de uma revolução que teve nos Estados Unidos, por causa de um psiquiatra, que eu não me recordo o nome agora, mas vai aparecer o nome dele aqui, o Samuel vai colocar na edição, certo? Era mais doido que os doitulinhos. Era mais doido que os doitulinhos. E os doitulinhos, né? Isso. Os doitulinhos. Isso. E os doitulinhos de terror foram também altamente... Exato. Mas já tinham antes. O que aconteceu com a abertura dos super-heróis, né? E com a queda dos super-heróis, eles voltaram. Isso. Eles tiveram, né? Novo suspiro. Novo suspiro. Mas, aí as vendas dos quadrinhos, geral, começou a baixar. E a Fawcett, que o carro-chefe dele era o Capitão Marvel, né? O Capitão Marvel. Já que a Nacional Periodicals, né? A DC tinha Super-Homem, Batman, The Maravilha e tudo mais. O Capitão era bem maior. É, se sustentou mais, né? Já tinha o Shazam mesmo, né? É, tinha o universo do Capitão Marvel, né? Apesar dos títulos variados, mas todos do mesmo universo, né? E, no caso, a falta de vendas, né? A Liu Gaston no tribunal. Foram 11 ou 12 anos de luta no tribunal, né? A Fawcett já arrumou as pernas e funcionou nesse... Não conseguiu mais se manter. Não conseguiu se manter e ela tanto fechou as portas como fez um acordo com a DC. Ou seja, não tem uma sentença de um juiz americano sentenciando. Capitão Marvel é plágio do Super-Homem ou não. Pronto. Aí, com esse acordo, os direitos do herói foram... Ficaram no limbo por 20 anos. O personagem ficou esquecido por 20 anos. Boiando. Boiando. O que... Aí, nesse meio termo, uma tal Timely Comics, que criou o Capitão América, o Namor, né? O Tocha Humana, o primeiro Tocha Humana e tudo mais, na década de 40, ela muda de nome. Pra qual? Marvel. 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 Me diga uma coisa. Mas, nessa disputa de nome Marvel, quem ganhou? Pois bem, o Capitão Marvel original estava no limbo. Não tinha dono, né? A editora fechou os direitos dele. Tanto que na Inglaterra ele fazia muito sucesso. Era reprisada as histórias dele, até o ponto de o público querer coisa nova e eles não poderem fazer mais a função de ter extinguido a editora original nos Estados Unidos. Eles criaram um novo personagem chamado Marvel Man, que depois, quando começou a crescer, teve um sujeito importante chamado Alan Moore, que fez mágica com esse personagem. É, é. Um rapaz meio doido. É. Não pode ir de cabeluda, não. Um barbinho pequeno, né? Um barbinho pequeno. E, quando ele foi para os Estados Unidos, esse Marvel Man se tornou o Miracle Man, e que teve uma... Que é págio. Que é tudo oriundo do Capitão Marvel, mas pegou a roupagem toda nova com o Alan Moore e tudo mais. E se tornou culto e isso aí. Mas, pois bem, os 20 anos que o Capitão Marvel ficou, 1953 até a década de 70, largado, surgiu a Marvel e o doutor Stan Lee, nosso amigo Stan Lee, disse que se tiver um herói chamado Capitão Marvel, tinha que ser da Marvel. Aí ele foi e registrou logo. Ele registrou e criou o Capitão Marvel. Aham, Marvel. Marvel, que é um alienígena, né? Tudo mais. O personagem. Isso. O pessoal que conhece a Marvel dos quadrinhos tem um carinho especial por ele, né? Eu achei ele um personagem legal também. Legal, legal. Mas um herói de infância... Pois bem, isso não entra em questão, certo? Mas, aí, pois bem, o Capitão Marvel original, Shazam, ficou esquecido e a DC conseguiu os direitos dele. E não sei exatamente até que ponto foi essa compra, né? Dos direitos do personagem. Eu só sei que, da década de 70 em diante, o Capitão Marvel nunca teve um certo destaque mesmo propriamente forte. Foi colocado em segundo plano, né? Sempre em segundo plano. Uma pena, né? Uma aproveitada. Apesar de ter tido uma série na década de 70, foi por onde eu conheci o personagem, quer dizer, que passava na década de 80. Na década de 70, eu não era nascido, não. Não peguei, você pegou, não. Você não é rai. Eu não sou tão rai, não. Eu sou rai. Eu sou eu. Você é o Billy Bartz. Você é o Billy Bartz. É maravilha. A série, né, é datada, mas, poxa, eu tenho um carinho especial por ela e fez um certo sucesso. Foi muito importante para o personagem em si. E foi mais ou menos nessa época que o nome Capitão Marvel deixou de ser usado e o Shazam. Pois bem, isso, mais ou menos. Mas na série, ainda era Capitão Marvel. Capitão Marvel. E a revista que a de em si lançou na década de 70 tinha lá a revista do verdadeiro Capitão Marvel, o Shazam. Shazam. Não podia estampar, mas tinha lá o verdadeiro Capitão Marvel. Shazam. Shazam. Que durou 40 e poucas edições, se eu não me engano. Depois o Capitão ficou novamente apagado, foi relocado para a Terra S. Ele surgiu na de em si na Terra S, naquela questão antes da crise nas infinitas terras. vários mundos, várias realidades e ficava aparecendo ocasionalmente numa história ou outra, num crossover da Lei da Justiça, algo assim. Mas nada à altura do personagem. Era fugir usado. É. Na década de 80 também o personagem teve um desenho animado pela Filmation, que foi bem legal. Foi curtinho, três episódios, mas muito, muito pautado no universo, na mitologia do personagem com os vilões piados que ele tem, que tem uma galeria de vilões muito... Falando em mitologia, o nome Shazam. Ah, perfeito. O que quer dizer Shazam? Shazam, né? É a junção dos poderes dele, digamos assim, que são deuses gregos e mais o Salomão, a sabedoria. A sabedoria do Salomão, a força do Hércules, a força dele é descomunal. O Enagrama, né? Isso, perfeito. O primeiro A vem de Atras, né? A resistência, ele pode ficar lutando por horas sem cansar. O Z, o Deus, o poder, o poder da magia, o poder do raio. O segundo A vem a coragem, a coragem de Aquiles. E a velocidade do Mercúrio, o poder de voo também, vem do Deus dele, Mercúrio. O Hzinho do Hércules, a força do Hércules. Isso, o H do Hércules, perfeito. Shazam, com força. E com os 9.52 agora, essa nova versão, o apelo, ele ganhou mais um subtítulo. Além de o mortal mais poderoso da Terra, também o novo campeão da magia. O Geoff Johns, né? Ele está tentando conectar o personagem mais para se distanciar do super-homem e é louvável. É, porque o super-homem, um das fraquias do super-homem é a magia. É a missão dos pontos. E é um universo que o super-homem não adentra muito bem. E o Capitão Marvel já está inserido completamente. Isso. A palavra dele, a palavra mágica. E o Shazam, no Reino do Amanhã, foi participação muito significativa. Muito, muito mesmo, né? Não foi, não teve muitas falas, mas a atuação, com certeza, outra HQ recomendada. Reino do Amanhã. Com certeza. Com certeza. Isso. E por falar em HQ recomendada, recentemente, agora a Panin está lançando a saga Convergência, que remete a vários momentos cronológicos da DC, e saiu aqui uma do Shazam. Do Shazam. E tem o Homem Borracho também no restante da revista, mas essa história do Shazam é muito gostosa, é especial para você conhecer o personagem pré-crise, antes da crise original, crise nas infinitas terras, tem conexões diretas com a Era de Ouro, os elementos da mitologia do personagem da Era de Ouro. Foi muito elogiada essa daqui, desses especiais que a Convergência teve, uma dupla, Jeff Park, no roteiro, e o Evan Dox Shunner. O cara desenha, tem uma pegada muito gostosa o desenho dele, clássica mesmo. E eles agora foram escalados para assumir, a DC está trazendo os personagens da Hannah Barbera, vai estrear agora no meio do ano, ressuscitando, e o título dessa nova Future Quest é o que talvez tenha a pegada mais parecida com os desenhos mesmo. E o Jeff Park, estão ansiosos para ver o Johnny Quest. Com certeza. E reuniu o Johnny Quest com o Space Ghost, os Herculoides, os Impossíveis, o Frankenstein Jr., e aquela turma toda heróica da Hannah Barbera vai estar contida em um único título com esses dois artistas, o Jeff Park e o Doc Shunner, que eles casam perfeitamente para trazer esse gostinho aí. Bem, depois dessa estreia dos Novos 52, muito bem produzida pelo Gary Frank e o Josh Jones, o personagem passou a integrar novamente a Liga da Justiça, certo? Está no título lá, fazendo bonito. Já participou de duas animações recentes da Liga da Justiça. Ótimas animações. Liga da Justiça Guerra e Liga da Justiça pois bem, eu recomendo muito o Capitão Marvel e aquela coisa, se você é fã da Marvel, mas tem aquele preconceito, não é? Não, eu sou, para mim tem que ser o Marvel, eu digo o seguinte, olha, a criança na história é o Billy Batson, a mensagem é essa, ele se torna um adulto falando a palavra mágica, então, você aproveite e o Capitão, o apelido do Capitão Marvel é Capitão Faldinha, que é a primeira passagem pela Liga da Justiça, para ele ter esse jeitão meio, que era herói da Era de Ouro e tudo mais, o Guy Gardner, que é o Manterna Verde, bem xarope, bem maluco, que tinha uma porra do Batman, caiu só com um soco na cara, bem de louco, isso, o Capitão Marvel ganhou o apelido de Capitão Faldinha, pois, quebre os preconceitos, tira a fraude, aproveite, isso aqui você acha nas bancas atualmente, nem todas as bancas, a Convergência, com vários títulos derivados da saga, e algumas bancas estão saindo boa parte, são 22 títulos, se não me engano, 23, 23, tem banco que está recebendo uma parte, outra, mais para o que você acha, como você vê, é, banco especializado na sua cidade, não conhece o herói, aqui, uma ótima introdução, outro que é bem, ah, e aí também fantástico, ali, aqui dos Novos Tempos, é de cabeceira, é, aqui dos Novos Tempos, e aqui para sentir o personagem no gostinho clássico, é, recomendamos, viu, então é isso galera, esse foi mais um quadro do Função Nerd, nós abordamos quadrinhos, games, cinema, séries e muito mais, acompanhe lá, inscreva-se no canal, inscreva-se na página do Facebook, dê o seu like no vídeo, comente, comente, esperamos o seu feedback, sua opinião, e estamos aqui para você, a serviço da sua nerdice, Função Nerd, e, só para com adendo, Adão, adendo, estamos falando de magia, né, Capitão Marvel, exatamente, a palavra tem poder, vamos lá, Shazam! não deu certo não, não deu certo não, mas sem futuro rapaz, só de costas, falhou, tchau, tchau pessoal, tchau, 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 Abertura